Grandoro, mármores e granitos e olha, porcelanato também. Vai olhando porque tem muita cor e tem moleza pra você comprar. Presta atenção, que a Grandoro agora é uma loja de decoração e arquitetura completa. Eles montam a sua loja, montam o seu consultório com a linha de imóveis da esquadra também. Tudo num lugar só, especialmente pra você lojista que pediu. Agora, esse porcelanato importado é praticamente imperdível. Por quê? Quanto mais você comprar dele, mais fácil é ficar pra você pagar. Exemplo, então. Porcelanato importado a partir de R$ 25,00 um metro quadrado. Não preciso nem falar que fica lindo, maravilhoso, porque você tá vendo aí na sua casa, tá? Assim, se você comprar acima de R$ 450,00 o porcelanato, você paga em duas vezes. Se você comprar acima de R$ 1.200,00, em três vezes. Se comprar acima, vai pagar mais facilitado, tá? Agora aqui, ó, crema marfil. Esse aqui, importado, dispensa comentários, tá? Pedindo R$ 30,00 por R$ 68,00 um metro quadrado. Gostou? Vem pra cá e chora, eles vão te dar um desconto. E olha, se você estiver fazendo um projeto inteiro aqui da sua loja ou da sua casa também, não tem problema que eles vão facilitar pra você comprar. Olha o Branco Carrara, vamos mostrar. Olha, Branco Carrara, medindo R$ 30,00 por R$ 40,00, também por R$ 68,00 um metro quadrado. E tem muito mais de segunda a sexta, das 9 às 19, no sábado e domingo, das 9 às 17, somente aqui na Avenida dos Imarés, 1057, no aeroporto, em frente a Rubemerta, depois do viaduto que passa em cima da Avenida dos Bandeirantes, tá bom? Na fábrica, na Rua Almirante, logo, 1456, você vai encontrar lá um showroom também espetacular com toda a linha da esquadra. Lá no Ipiranga, o telefone... Desculpa, o telefone pra informações é 536-0504. 536-0504, Grandoro, vem!